Hoje é terça-feira, é dia de sessão na Câmara Municipal e é pra lá que nós vamos ao vivo com a Ana Cristina Santos. Ô Ana, bom dia! Qual que foi a pauta em destaque aí hoje nessa terça-feira? Olá, Isael, olá a todos que acompanham a TVC agora. Pois é, estamos acompanhando aqui mais uma sessão na Câmara de Vereadores que acabou agora. A sessão na Câmara, a sessão que foi presidida hoje pelo vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, que é o vice-presidente da mesa diretora da Câmara, porque o presidente Cassiano Maia está em viagem para Brasília, na companhia do prefeito Ângelo Guerreiro, juntamente com o líder do prefeito, o vereador Antônio Wemck Jr., o Tonhão, que também não participou da sessão hoje. Então, hoje tivemos a ausência dos dois vereadores que estão acompanhando o prefeito numa agenda em Brasília em busca de recursos. E durante a sessão de hoje, os vereadores aprovaram a formação de comissões permanentes na Casa de Leis. A Comissão de Educação, ela ficou composta, então, da seguinte maneira. O presidente será o Marcos Bazé e os membros serão a Evalda Reis e a Sirlene Pereira. Já a Comissão do Meio Ambiente, ela ficou formada da seguinte maneira. O presidente será o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, e os membros serão a vereadora Marisa Rocha e a vereadora Sirlene. A Comissão de Bem-Estar Animal, de Defesa e Bem-Estar Animal, ela ficou composta da seguinte maneira. O presidente será a vereadora Charlene, que é defensora da causa animal, e será composta pelos vereadores sargento Rodrigues e Marcos Bazé. Essas comissões são importantes porque, antes dos projetos serem votados na Câmara, passam primeiro por essas comissões que analisam outras situações. E ainda durante a sessão de hoje, um dos assuntos debatidos aqui pelos vereadores foi essa questão da falta de infraestrutura na cidade, dos problemas em muitas ruas, em muitos bairros de Três Lagoas, devido a essa chuvarada, muitas ruas intransitáveis, alagamentos, e os vereadores, então, pedindo providências aí por parte do Poder Público, por parte da Secretaria de Infraestrutura. Os vereadores entendem que nesse período de chuva é complicado executar algum serviço, é necessário estiagem, mas tão logo isso aconteça, os vereadores estão pedindo para um esforço por parte da Secretaria de Infraestrutura, para que amenize esses problemas nos bairros da cidade, que está bastante crítico aí nesse período de chuva. Saúde também foi pauta na sessão de hoje, né? Os vereadores falaram bastante sobre essa questão de atendimento nas unidades da saúde, com destaque para a UPA, a unidade de pronto atendimento, que tem gerado aí muitas reclamações nesse período, justamente por conta do aumento de pacientes no local. Na semana passada, nós conversamos, inclusive, com a Secretária de Saúde, que falou sobre esse aumento de pacientes, muitas pessoas com sintomas de dengue, procurando a UPA, o que tem gerado aí muitas reclamações, demora no atendimento, isso também foi um dos assuntos levantados aqui pelos vereadores. Questão de exames também, que alguns pacientes não estariam conseguindo realizar exames em unidades de saúde, os vereadores também estiveram falando sobre isso, pedindo providências aí por parte da Secretaria de Saúde, amanhã, inclusive, vai acontecer uma reunião do Conselho Municipal de Saúde para discutir alguns assuntos relacionados à saúde. Ainda na sessão de hoje também foi falado sobre a importância da causa animal, de se defender os animais, o vereador Silveirado, inclusive, usou a tribuna para falar sobre a possibilidade de fim de rodeios, o que foi comemorado, por outro lado, pela vereadora Charlene, que é defensora da causa animal, que não apoia esse tipo de esporte, o vereador até falou que aqui em Três Lagoas não vai ter mais a cavalgada, o que foi comemorado por alguns vereadores que é contra esse tipo de evento. Então, foram alguns dos assuntos debatidos aí na sessão desta terça-feira da Câmara de Vereadores, lembrando que amanhã, quarta-feira, vai acontecer uma sessão solene à noite, às 19h, em alusão, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Amanhã, dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher e algumas mulheres serão homenageadas aqui na Casa de Leis, na Câmara de Vereadores. As cinco parlamentares indicaram algumas personalidades aqui de Três Lagoas para serem homenageadas. Então, fica o convite, inclusive, para quem quiser prestigiar a sessão solene, amanhã em homenagem, em alusão ao Dia Internacional da Mulher.